A GEP 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 Descanso e meu peito me chama de amor Vou me entregar pra te adorar Me assanhar no teu viver Perdidamente apaixonado por você Vou me entregar pra te adorar Me assanhar no teu viver Perdidamente apaixonado por você E vem me amar Vem me amar Oh dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Vem me amar Oh dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Vem me amar Vem me amar Oh dona do meu ser